Eu não quero ser tão inseguro perto de você Enquanto as horas passam eu me embaraço, mas não sei porquê O que me conforta é o agora que você pode ver Só o que me consola quando lá fora eu não vejo você Vou em pensamento até você, voando eu sei que vou Despeço ao vento que no momento você possa entender Que a confusão não é serão, é enaltecer Consciência plena e ganha de viver Se não fosse você não, não seria eu Se não fosse você não, não seria ninguém E quando eu gosto eu mostro quando me faz bem Quando eu gosto eu mostro quando eu vou além Se não fosse você não, não seria ninguém Um pouco eu gostar de ver Se não fosse eu bedsa Eu terceiro Eu te deixo Eu acho que você não sei E eu gostar de ver E você gostar de ver